Pessoal, uma dica rapidinha para vocês aí, para as pessoas que estão começando nessa área da construção civil ou para aqueles que querem fazer serviços aí em casa, domésticos. Quando você for pegar um contrapiso muito grande, como esse aqui, o bom, eu no caso, sempre uso e faço, primeiro as mestras, olha aqui, todas as mestras, já deixo o espaço ali, de acordo com o comprimento da régua, deixa eu ver aqui a régua para mostrar para vocês, a régua tem dois metros, já deixo o espaço certinho aqui, de uma mestra a outra, deixando elas puxarem, pessoal, de um dia para o outro, porque se você fizer no mesmo dia, a tendência é sempre a régua pegar um pouquinho na massa aqui e afundar a massa, isso dá diferença no contrapiso, para sentar a lajota é uma tristeza depois. Então eu sempre faço assim, corro todas as mestras, deixo secar, um dia para o outro, no outro dia eu chego já fazendo os panos, puxando já, colocando bastante força em cima dela, não tem problema nenhum, né, que elas vão aguentar e aí você não tem quase nenhuma diferença no contrapiso, porque desnivelamento no contrapiso para sentar a lajota é uma coisa de louco, pessoal, é muito difícil, fica tudo ruim, tudo desnivelado, tá bom? E não se esqueçam, se você vai colocar a soleira, já deixa um rebaixo aqui, ó, aqui tem um neve rebaixo, no caso nós vamos colocar a soleira aqui de porcelanato, 17 por 1 de comprimento, né, então já tem que dar já uma diferença, porque o porcelanato é mais espesso um pouquinho, né, do que a lajota que vai aqui em cima. Bom, dica rápida para vocês aí, um grande abraço, fui! Bom, dica rápida para vocês aí, um grande abraço, tá bom, dica rápida para vocês aí, bom, dica rápida para vocês aí, um grande abraço, tá bom, dica rápida para vocês aí,